Música 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 Palmeiras, bola pra dentro A Gê Moriê, gol 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 Do Palmeiras Ereque 10 minutos de jogo na Ilha do Ventino O Palmeiras achou o espaço Lá para a direita Música 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 Gol Do Palmeiras Música 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 Chegou pra matar os primeiros, o G6, na classificação do Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco tá... Fernando Bob, não dominou, dominou mal. E agora é contra-ataque do Palmeiras, Gabriel Jesus, 29 do primeiro. Olha que bola, atenção, saiu o goleiro. Saiu no tempo certo o goleiro. O bolo vem com o Matheus. Ganso, tentou o drible e perdeu a bola. Já vai o Eric pra primeira participação dele. Dudu, lançamento pra entrada do Eric. Jean escorou, o Eric arrumou, bateu pro gol, a direita no Fernando Miguel. O Jean infiltrou, ganhou o lance de cabeça. Olha da onde parte o Jean, ó, já tá em campo. E o Palmeiras tá trabalhando aqui com o Tietê. Jean e Eric. Eric e Cleiton. Olha que bolão do Cleiton pro Eric, pintou, foi pro chão. Repõe Jailson. Eric, na velocidade, ganhou a área. Fez o breque, cortou, pra chegada do Rafael, agora bate. Sai da perna direita ali do Eric. Eric faz a finta, se manda, Eric ainda ele, veio por dentro. Vai passar a bola. Faz a abertura lá pelo lado direito. Eric vai. Regulou bem, Alisson. Gonçalves, lá pra todo jogo. As básicas, é disso que pode estar disponível na quarta-feira, o Edu Braceno e principalmente o Cleiton Xavier. O Cleiton Xavier, que depois de um longo período aqui, muitas equipes devem aproveitar isso. O Campeonato Paulista é uma vitrine interessantíssima pra formação de elenco, pra Série A, Série B e pra teste de jogador. Acelera a pesquisa, Eric dobra a marcação pra cima. O Palmeiras permanece sem vencer em casa, mas permanece líder do grupo. Vai a dez pontos. Lucas. A Leone. Ganhou do Ricardinho. Ainda ali de trás, vai tentar a bola longa pra velocidade do Eric. Já deu certo, o Eric vai chegar dentro da grande área. Com ele o Simon, puxou pro pão direito, tentou mais um drible, rebate, rebate, chegou. Ali, olha, defesaça. Sandro, que bonito, um balãozinho, tocou pra dentro. O Eric pode rolar, Gabriel pediu, vem a batida. Agora ele pegou. Está dando lugar pra Jesus, saiu. E o Eric já vem com a quadra toda. Chega de vontade. Vai lá, Eric. Se manda. Chega no caminho. 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 Obrigado.